Então, minhas amigas, hoje eu vou estar fazendo um atrativo, uma isca, que é para mosca branca. Esse ano foi um dos piores anos aqui no nosso paraíso aqui, para a colheita das mangas. As mangas estavam todas assim, pouco se aproveitou. As moscas vêm, botam o bichinho aqui dentro e apodrecem. Pensa em umas mangas assim, ó, lindas, olha, tudo mole e cai. Faz elas, bota assim o bichinho, tá vendo? E cai. Então, nessa de manga, agora não adianta fazer, né? A não ser que esteja manga ainda carregada o pé, aí dá para pôr, mas se não, só quando der a florada, novamente. As goiabas ainda dá, porque a goiaba ainda tem bastante flores, foi um dos piores anos de goiaba. Olha aqui, fica tudo assim, ó. E aqui dentro, elas botam as larvas dela, que ninguém consegue comer nada. Aqui dentro tem uns bichinhos. Aí eu vou fazer com as frutas, vou fazer com laranja, vou aproveitar essas mangas que caíram e goiaba. Vou bater tudo no liquidificador, uma quantia, não tem quantia certa. Eu vou bater um pouco a mais, que eu vou guardar num litro também, porque a cada 15 dias tem que trocar. E dá para fazer também com tripa de porco. Só que daqui mais uns dias dá para fazer com tripa de porco, não precisa estar trocando. Que atrai mais ainda. E cada pé de fruta, eu vou pôr uma garrafa, pede, assim, ó. Já foi furado os buraquinhos aqui, ó. Fura um buraquinho mais bem pequenininho, que não dê para a abelha passar, porque a abelha vai querer, sente o cheiro que é adocicado, vai querer entrar. E aí elas morrem. Então faz com os furinhos pequenos, que só a mosca branca consegue entrar. Aí coloca aqui mais ou menos um copo de suco, do suco que vai bater. Amarra um barbantinho assim, um barbante, um arame. E pendura em um galho da parte que vai ser o nascer do sol. Aí pendura num galho ali, porque elas costumam vir desses lados. Então pendura, que elas entra para esses buraquinhos aqui, fica aqui dentro voando, por causa do atrativo aqui que é gostoso, né. E caem lá dentro e morrem. Pelo menos é um controle, não vai acabar. É só um controle. Bora lá fazer nossa mistura. Liquidificador. Já tá aqui. Bora lá. Vamos ver. Aí aqui, eu vou aproveitar que eu tenho aqui as minhas goiabas, né. Não tem problema, porque aí tem goiaba branca, ó. Até as goiabas, ó. Tudo assim, ó. Tudo furado. Tudo isso aqui é da mosca, ó. Ó. Aí pica. Tudo aqui dentro do liquidificador. Bora lá picar tudo. Eu vou picar tudo e depois eu volto com vocês. Pensa numa manga que é deliciosa. Essa manguinha aqui, ó. Essa manga é uma maravilha, mas pouco se come. Porque olha, o que que acontece dentro. E a gente não quer passar agrotóxico, né. Passar agrotóxico pra quê? A gente já come tanta coisa com agrotóxico, né. Então, bora lá fazer a isca. Eu tenho pé de carambola, tenho pé de laranja, tenho pé de mexerica, tenho pé de goiaba, tenho pé de... Enfim, tudo que for frutas, pode pôr uma garrafa dessa aí, ó. Que vai amenizar. Pelo menos alguma fruta a gente come, né. Olha essa aqui. Que maravilhosa, olha. Tamanho da manga, olha. Olha que amigo, ó. Tudo dentro, assim, ó, furado, ó. Então, é aquilo, né. Se a gente não... E tem que catar. Todas as frutas que estão no chão. E a gente cata. Ó. Vai cortando assim, ó. Ronda aqui no liquidificador tudinho. Pra fazer o suco. Esse suco aqui eu vou guardar um pouco, como vai ter que trocar em semana, em semana. Então, eu vou guardar um pouco na geladeira depois e pôr um aviso, né. Que ninguém pode beber. Se não, vai alguém lá e toma, né, o suco desse aqui. Aí, não é bom, não. Opa. Caiu. Olha, bota tudo aqui dentro. Depois eu mostro pra vocês. A laranja eu tive que comprar, ó. Aí, vou cascar a laranja. E botar duas laranjas também no meu suco. Olha que manga mais linda, ó. Olha o tamanho delas. Eu comprei a muda. Plantei, só que a compensação é desse lado. O estrago que elas fazem, né. Fica cheio de bichinho. Então, bora lá fazer, né. Pra resolver um pouco, amenizar um pouco, né. Ver se a gente come alguma manga no próximo ano. A gente já faz antes na florada e já coloca. Então, se alguém tiver algum pé de fruta, né, pequeno, que der fruta e der esse problema aí. Faz nem que for uma garrafinha assim, só com suco de laranja. Fura os buraquinhos pequenininhos e bota lá no pé. Você vai ver como vai funcionar. Agora abre aqui o vidro, ó. Põe um fiozinho. Em torno de um copo, mais ou menos, desse líquido. Dentro da garrafa. Ó. Aí tampa. Entampadinho. Bora lá, que eu vou fazer todos agora. Bora lá, que eu vou pôr lá no pé de acerola. Ou no pé de goiaba. Vamos ver onde eu vou pôr primeiro. Aqui eu tenho um pé de caju. Que tá na florada. Tem o pé de maracujá. Tem o pé de goiaba. Ó. Tem o pé de goiaba que tá dando goiabinhas. Então, eu vou amarrar um aqui. Tem outro pé de goiaba ali, ó. Tá vendo? Já tá com as goiabinhas, mas já tá tudo ruim. Mas tem flores também. Ó lá. Tem flores também que vai abrir. Então, bora lá aproveitar, né? Pôr. Que assim, quem sabe, a gente come alguma coisa. Aí a gente pega aqui, ó. Nesse pé aqui, nesse tronco aqui. Essa altura mais ou menos. A altura da gente mais ou menos. E marra ela do lado que o sol nasce. Beleza? Bora lá amarrar. Aqui tem pé de manga. Aí. Já amarrei minha garrafa. E... Então, fica perto de dois pés de manga. Tem um pé também de... Não sei como que é o nome dessa fruta aqui, ó. Tá vendo aqui como tem? Ó. Que dó, que dó. Elas caem tudo antes do tempo, ó. Vão caindo. Aí você não consegue comer uma fruta, fazer um suco. E tá carregado, ó. Tá vendo como as moscas já botou aqui, ó. Ó. Essa aqui já. Tem que depois recolher tudo do chão. E aqui na frente. Aqui tem um pé de colorau. Tem os pés de limão. Aqui tem um pé de mamão. Também tá carregado. Mamão delicioso. E aqui tem os pés de manga. E as mangas. Esse ano foi um dos piores anos de manga. Tem pé de abacate. Olha os abacatinhos. Que lindo. Então, fazer um controle, né? Olha, esse pé de manga aqui. É uma manga enorme. A manga, né? O pé também. Mas é uma manga muito bonita. Tá vendo aqui, ó. Ó. Um lado. Tá maravilhoso aqui, né? E o outro lado tá assim. Então, são as moscas brancas que botam o ovo. Mas, espero que vocês gostem. Se quiser compartilhar da página da vovó Vera, pode compartilhar. Pra mais pessoas saberem como fazer, né? Esse maravilhoso que é essa isca de atrair moscas brancas. E eu vou entrar na minha colheita de colorau. Um beijo a todos. E aí, ó. E aí, ó.